A presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, falou à imprensa nesta quinta-feira à medida que o comitê judiciário da Câmara se reúne para finalizar a condução do processo de impeachment de Donald Trump. Na semana que vem, as acusações vão ser consideradas no plenário da Câmara, controlada pela oposição democrata. Vamos trazer os artigos, o comitê vai trabalhar neles hoje. Não sabemos se hoje pela manhã ou pela tarde, depende do ritmo no comitê. Então, na próxima semana, vamos apresentar algo. A negativa de Trump de responder às convocações no Congresso no âmbito da investigação do caso é a base da segunda acusação. Ninguém está acima da lei. O presidente vai ser responsabilizado por abuso de poder e obstrução do Congresso. O processo que seguiria para o Senado vai decidir se Trump será ou não destituído do cargo. No entanto, é muito provável que Trump seja absolvido na Câmara Alta, onde a maioria de dois terços são necessários para uma condenação. Atualmente, os republicanos têm 53 assentos no Senado contra 47 dos democratas responsáveis pelo processo.